Em primeiro lugar, eu diria que um dos problemas centrais para a conformação do Conselho e toda a questão da participação e da democratização da política externa é a própria resistência que o professor mencionava do Itamaraty e da política de uma forma geral, de muitas visões políticas sobre a participação. No caso do Itamaraty, a falta de transparência sobre as negociações é muito forte. Então, essa falta de transparência é mais a base dessa questão que Natália coloca, dos assuntos muito distantes. Está muito distante porque as pessoas nem conseguiam saber quais são os assuntos da política externa brasileira. A política é fechada, é uma caixa, aquela caixa preta dos aviões praticamente. Eu fui discutir com as mulheres da periferia de Manaus quando estava sendo privatizada a água em Manaus sobre o que estava sendo discutido na OMC de privatização dos serviços que incluía a água e que aqui estava entrando pela janela na prefeitura de Manaus, uma cidade com, enfim, praticamente uma península, um rio que parece um mar. Então, na verdade, as pessoas não estavam sabendo como estava essa discussão e como se juntavam. Então, tivemos que fazer o esforço de juntar os debates. Estou mencionando um caso só por dizer um caso que foi muito emblemático para mim porque foi um dos primeiros. Mas, enfim, a dificuldade das pessoas a se aproximar dessa política externa que tem tudo a ver. E aí Obrigado.